Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Ornastes vossa Virgem, prudente, forte e sábia, professa fé em vós. Por quem aceita a impávida, a pena mais atroz. O príncipe do mundo, por vós, Senhor, venceu. Vencendo o bom combate, ganhou os bens do céu. Bondoso Redentor, por sua intercessão, unidos de alma pura. Jesus da Virgem Filho, louvor a vós convém. Amém. Ao Pai e ao Santo Espírito, agora e sempre. Amém. 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 Minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa a salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ó Senhor, eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força. O Senhor me libertou, porque me ama. A terra toda estremeceu e se avalou, os fundamentos das montanhas vacilaram. E se agitaram, e se agitaram, porque Deus estava irado. De seu nariz, fumaça em nuvem se elevou, da boca lhe saiu um fogo abrasador. Dos lábios seus carvões incandescentes, os céus ele abaixou e então desceu, pousando em nuvens pretas os seus pés. Um querubim o conduziu no seu voo, sobre as asas do vento ele pairava. Das trevas fez um véu para envolver-se, escondeu-se em densas nuvens e água escura. No clarão que procedia de seu rosto, carvões incandescentes se acendiam. Trovejou dos altos céus o Senhor Deus, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. E lançando as suas flechas dissipou, dispersou-os com seus raios fulgurantes. Até o fundo do oceano apareceu, e os fundamentos do Universo foram vistos. Ante as vossas ameaças, ó Senhor, e ao sopro abrasador de vossa ira. Lá do alto ele estendeu a sua mão, e das águas mais profundas retirou-me. Libertou-me do inimigo poderoso, e de rivais muito mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da aflição, mas o Senhor foi para mim um protetor. Colocou-me num lugar bem espaçoso, o Senhor me libertou, porque me ama. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor me libertou, porque me ama. Amém. Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâmpada. Amém. Ó meu Deus, ilumina e as minhas trevas. O Senhor recompensou minha justiça, e a pureza que encontrou em minhas mãos. Pois nos caminhos do Senhor eu caminhei E de meu Deus não me afastei por minhas culpas Tive sempre à minha frente os seus preceitos E de mim não afastei sua justiça Diante dEle tenho sido sempre reto E conservei-me bem distante do pecado O Senhor recompensou minha justiça E a pureza que encontrou em minhas mãos Ó Senhor, vós sois fiel com o fiel Sois correto com o homem que é correto Sois sincero com aquele que é sincero Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde Mas os olhos dos soberbos humilhais Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada Ó meu Deus, iluminais as minhas trevas Junto convosco eu enfrento os inimigos Com vossa ajuda eu transponho altas muralhas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada Ó meu Deus, iluminais as minhas trevas E todos se admiravam das palavras Cheias de graça que saiam de seus lábios Do livro do profeta Zacarias Assim fala o Senhor Inflamou-se minha ira contra os pastores Vou tanger os seus caprinos De certo o Senhor dos exércitos Tange o seu rebanho O povo de Judá Mas para fazer dele cavalo de suas vitórias na guerra Dele provirá a pedra angular Dele o esteio Dele virão os arqueiros Dele igualmente os vingadores Esses valentes irão à batalha Marchando sobre a lama dos caminhos Combaterão porque o Senhor está com eles E serão desbaratadas as cavalarias Consolidarei a casa de Judá E preservarei a casa de José Hei de restabelecê-los Porque deles me compadeci Voltarão a ser como se nunca tivessem sido rejeitados Pois sou o Senhor seu Deus E vou atendê-los Serão valentes como os homens de Efraim Seus corações se alegrarão como excitados pelo vinho E seus filhos verão tudo isso com alegria Seus corações exultarão no Senhor Ao sinal do meu silvo Eles estarão reunidos Porque os resgatei E eles serão tão numerosos como já foram antes Hei de espalhá-los entre os povos Mas eles de longe se recordarão de mim Criarão seus filhos e retornarão A todos os retirarei do país do Egito E reunirei-os da Assíria E os levarei para a terra de Galaad e do Líbano Até não haver mais espaço Eles atravessarão o estreito do mar E o Senhor baterá as ondas do mar O Nilo secará até o fundo A soberba da Assíria será humilhada E a arrogância do Egito recuará Eles encontrarão no Senhor forças Para pôr-se a caminho em seu nome Diz o Senhor Abre, ó Líbano, tuas portas Para que o fogo devore os teus cedros Geme aos ventos, ó Abeto Porque tombou o cedro E foram derrubadas as grandes árvores Gemei, carvalhos de Bazã Porque a mata virgem foi destruída São as vozes gementes dos pastores Pela devastação de tanta grandeza É a voz do Egito dos Leões Pelo desaparecimento do orgulho do Jordão Eu mesmo, o Senhor Farei voltar à casa de José e de Judá Porque tenho compaixão de sua sorte E no Senhor E no Senhor exultaram seus corações Naquele dia o Senhor onipotente Há de ser uma coroa de fulgor E de alegria para o resto do seu povo E no Senhor exultaram seus corações Dos comentários sobre os salmos de Santo Agostinho Bispo Louvai o Senhor com a cítara Na harpa de dez cordas salmodeai Cantai-lhe um cântico novo Despojai-vos da velhice Conhecestes um cântico novo Novo homem, nova aliança, novo cântico O cântico novo não pertence aos homens velhos Somente o aprendem os homens novos Renovados da velhice pela graça E já pertencentes à nova aliança Que é o reino dos céus Por ele anseia todo o nosso amor E canta um cântico novo Cante o cântico novo Não a língua, mas a vida Cantai-lhe um cântico novo Cantai bem para ele Alguém pergunta como cantar para Deus Canta para ele Mas não cantes mal Ele não quer que seus ouvidos sejam molestados Cantai bem, irmãos Diante de um musicista de bom ouvido Dizem-te para cantar de modo que lhe agrade Ora, se não foste instruído na arte musical Temos cantar para não desagradar ao artista Não sabendo que és ignorante Ele te repreenderá Quem se oferecerá para cantar bem a Deus A ele que de tal modo julga o cantor De tal modo examina tudo De tal modo sabe escutar Quando poderás apresentar um canto Com tanta arte Que absolutamente em nada Desagrades aos ouvidos perfeitos Eis que ele te dá um modo de cantar Não procures palavras Como se pudesses explicar aquilo com que Deus se deleita Canta na jubilação É isto cantar bem para Deus Cantar na jubilação O que é cantar no júbilo? Escuta Não se pode expressar por palavras Aquilo que se canta no coração De fato Aqueles que cantam Seja na ceifa Seja na vinha Seja em qualquer outro trabalho Cheio de ardor Começam com palavras de cantigas A exultar com alegria Depois A alegria é tanta Que já não podem dizê-la Então abandonam as sílabas das palavras E deixam-se levar pelo som do júbilo Júbilo é um som a significar Que do coração Brota algo impossível de se expressar E quem merece esta jubilação A não ser o Deus inefável? É inefável o que não podes falar E se não o podes falar E não deves calar-te O que te resta senão jubilar? Alegre-se o coração sem palavras E a imensidão das alegrias Não conheça o limite das sílabas Cantai para ele Com arte e com júbilo Vosso louvor é transbordante De meus lábios Cantam eles Vossa glória O dia inteiro A alegria Cantará sobre meus lábios E minha alma A liberdade Exultará Em vós Exultarei Em vós exultarei De alegria Cantarei Ao vosso nome Deus Altíssimo A alegria Cantará Sobre meus lábios E minha alma A liberdade Exultará Oremos Ó Deus Sede favorável As nossas súplicas E dignai-vos Atender As nossas preces Pela intercessão De Santa Cecília Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendiga-nos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.